Desde 2011, a monarca de 87 anos não viajava ao exterior. O encontro da rainha com o pontífice argentino ocorreu um dia após o 32º aniversário do início da Guerra das Malvinas entre a Grã-Bretanha e a Argentina. Mas o porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi, declarou que o encontro era muito informal e familiar e que questões polêmicas não seriam discutidas. A reunião privada entre o pontífice e a líder suprema da Igreja da Inglaterra durou 20 minutos. Depois, o papa argentino entregou à monarca um presente especial para seu neto, o príncipe George de Cambridge, filho do príncipe William e Kate Middleton. O bebê real, que completará um ano em julho, recebeu do papa Francisco um objeto artístico, uma esfera de lápis-lásule com uma cruz de prata encrustada. A rainha também recebeu o decreto papal de 1679, que instaura o culto de Santo Eduardo, o confessor, monarca inglês e santo da Igreja Católica. Já Elizabeth II deu a Francisco uma cesta de alimentos e bebidas produzidos em suas quatro fazendas. Francisco é o quinto papa que a rainha conhece, começando com Pio XII, em 1951, quando ela ainda era uma princesa. Ela também conheceu João XXIII, João Paulo II e Bento XVI, que renunciou no ano passado.